Mulher mandona, tô fora, beijo na bola, deixo falando sozinho na hora Mulher mandona, cai fora, larga de mim, eu não quero ninguém mandando em mim Mulher mandona, tô fora, beijo na bola, deixo falando sozinho na hora Mulher mandona, cai fora, larga de mim, eu não quero ninguém mandando em mim Amor, amor, hoje eu vou jogar bola com os meninos, tá? O quê? Você não vai jogar bola hoje, não. Hoje não é dia de jogar bola, não. Você tá brincando com a minha cara. Você tá brincando com a minha cara. Você não vai jogar bola hoje, não. Você vai arrumar a casa. Tá vendo esse aqui? Eu quero esse chão brilhando hoje, aquelas vasilhas ali, tudo limpa. Limpa. E depois eu quero atenção. Tenho certeza que ela vai adorar. É isso mesmo que eu vou levar. Amor, comprei um presente pra você. Presente pra mim? Presente pra mim? Isso aqui é presente? Cria vergonha nessa cara, sou. Que isso, amor? Fala, minha gente. Quanto tempo, né? Senti saudade de vocês e por isso que eu resolvi gravar este vídeo. Que hoje eu vou falar de coisas inexplicáveis. Existem coisas na vida que são sem sentido, coisas que a gente não consegue compreender. Coisas impossíveis de compreender. As mulheres, elas são difíceis de compreender. Eu acho que toda mulher, ela tem a sua natureza anatômica, sei lá, o seu perfil ali. E a gente não consegue compreender de forma precisa como as mulheres funcionam, como as mulheres pensam. Ao mesmo tempo que você acha que elas estão ali jogando charme pra vocês, elas estão ali nada mais, nada menos do que demarcando o seu território, ou querendo provar que elas são capazes de conquistar ou de dominar. Porque as mulheres, elas gostam de dominar. E nós, homens, sabemos que as mulheres, elas têm esse poder, esse poder de persuasão. Não somos nós que, às vezes, conquistamos as mulheres. Eu acho que a maior parte das vezes são as mulheres que se deixam ser conquistadas por aquele homem. É um fato que, talvez, muitos psicólogos poderiam estudar e avaliar isso. Se existisse um dicionário que decifrasse a mulher, eu acho que eu seria o primeiro a comprar. Porque é difícil de entender. Se você vai ali no shopping, compra um presente pra ela. Se você vai ali no shopping, compra um presente pra ela. E você, na sua concepção, aquele presente é maravilhoso, é lindo, perfeito. Pode ser uma joia de diamante caríssimo, sei lá, esmeralda. E você dá de presente pra elas, elas, literalmente, não gostam. Agora, por exemplo, elas compram coisas que, às vezes, eu fico sem entender. Aquelas, por exemplo, aquelas sapatilhas que agora estão na moda, as mulheres usarem sapatilhas. Eu acho ridículo, eu acho feio. Então, tem que dar até chulé. Mas elas gostam. Se você vai lá e compra um sapato todo moderno, chique, pra elas e dão de presente, elas, literalmente, elas não gostam. Então, como entender as mulheres? Se você vai lá e compra um vestido rosa pra ela, ela não quer. Ela quer um vestido vermelho. Se você comprar um vestido e ela não quer, ela quer o vestido rosa. Gente, eu fico aqui com meus cabelos em pés, sem entender essa mente feminina. E aí E aí Tchau.